...na trase. Momento muito importante, praticamente decisivo para a L. Black. ...na trase. ...na trase. ...na trase. ...na trase. Tem um medo dessa trave. O André João, do grupo que está passando agora essa terceira rotação pela trave, de quatro atletas, duas caíram e ainda teve a Simone Biles, que teve um desequilíbrio grande. É, muitas ginastas estão caindo nessa competição. O que acontece é que a dificuldade que elas estão fazendo é muito alta.